Rapaziada, há cerca de um mês e meio, dois, enfim, há um tempinho atrás, eu vendi uma WP Medusa que eu tinha Era uma Medusa Factory New 0.005 e ela tinha um Vox Emnor holográfico de Cato Vita 2014 no escopo Eu vendi por alguns motivos, primeiro, o cara que comprou, que era um colecionador da Sérvia Ele me ofereceu um valor muito mais alto do que eu paguei, eu paguei 6.500 dólares e vendi por 14.500, valeu muito a pena Segundo, eu não usava aquela skin, eu sou fã de Medusa, eu sou apaixonado por Alco Redusa E eu adorava o float dela, mas o Vox Emnor na Medusa não fazia tanto sentido Mas assim, eu confesso que eu sinto falta de Medusa, eu ainda tenho uma no meu inventário, só que é uma Green Medusa, né, float 0.99 Com um Clamish, só que eu queria uma Medusa pra usar com Chrome Foil, porque Medusa e Chrome Foil, na minha opinião, é a melhor coisa É que nem Alpfei de Black Scope, Medusa precisa de um Chrome Foil Só que o seguinte, eu quero uma Medusa com uma proposta diferente Diferente de todas as skins do meu inventário, que eu sempre procuro Factory New com float 0.00 A Medusa, eu quero uma Field Tested, por quê? Porque, guys, a Medusa Field Tested é igual a Factory New O meu objetivo principal, eu confesso, é a Medusa Field Tested Top 1 Mundial Como assim? Guys, Medusa é uma skin que ela não desgasta, ela só vai mudando o brilho A Beto Scare 0.99, ela fica verde, por isso o Green Medusa Mas as outras são iguais, assim Vou colocar aí na tela agora, uma Medusa Factory New e uma Field Tested Uma em cima da outra Quero que vocês adivinhem qual é qual Se você disse que a de cima é a Factory New Está errada, a de cima é Field Tested, a de baixo é a Factory New Vocês veem que elas são iguais A Medusa Field Tested Top 1 Mundial Está no inventário de um japonês 0.15, lembrando que abaixo de 0.15 já é Minimoware Cara, hoje eu não vou conseguir essa Medusa É óbvio, mas eu vou atrás, tá ligado? Eu estou em busca, assim, eu já estou atrás dos caras É o meu objetivo O que eu posso dizer para vocês hoje? Hoje eu pego uma Medusa Hoje eu pego uma Medusa Torcer para mim com um Chrome Vou pegar uma Field Tested Torcer para ter um float abaixo de 0.20 Porque aí é um float muito próximo de Minimoware Porque assim ela fica mais parecida ainda com a Factory New Tenham aqui no site Ela está custando 2.900 dólares Uma grana muito alta CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto e skins E ao utilizar o meu cupom Esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler Mês passado eu certei 5 M9 Doppler Vocês amaram Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom Só preencher o formulário Link na descrição Não vai ser uma tarefa fácil Eu tenho aqui alguns itens Que totalizam 1.200 dólares Então a gente precisa mais do que dobrar essa grana Antes, rapidinho Vou agradecer a todo mundo que está utilizando o meu cupom aqui do Incene Guys Graças a vocês que utilizam e continuam usando o meu cupom Eu consigo a cada mês fazer um sorteio mais f*** Mês passado eu sortei 3 facas Marvel Fate Esse mês eu estou sorteando 5 M9 Doppler Então assim, utilizo o cupom aqui do Incene Pro primeiro depósito Abaixo o 1.337 100% de bônus Doble que se depositar Para mais depósitos Cupom DOC 30% de bônus Esse você utiliza quantas vezes quiser O importante é utilizar o cupom Utilizou uma vez que seja Já pode participar do sorteio Você tem até pics aqui, mano O que eu farei hoje? Eu vou apostar de 100 em 100 dólares Porém, essa roleta Que vai de 1 a 10 Vai definir o número que eu vou Nas últimas Mas eu estava sofrendo Começamos mal já Mais uma vez girando a roleta Para definir nossa segunda aposta Uma hora vai dar certo Eu garanto que uma hora vai dar certo 4 de novo? 3,5 Vamos lá 3,5 Não é um número impossível Não é um número impossível Chegamos no 2 Lembrando que Cada segundo Deu Mais uma vez girando a roleta Estou falando Uma hora vai dar certo Eu tenho certeza Uma hora vai dar certo 7 Ainda bem que não deu tempo De fazer tudo Porque achou no 1.18 Se bem que sempre que dá Um número baixo Normalmente na sequência Dá outro número baixo Fica aí a calma Mas Vamos acreditar no 7 Vamos acreditar no 7 Aí eu falo Eu sei das coisas Vai mais uma vez Girando a roleta Outro número alto 6,5 6,5 Só tá dando Número baixo Mano Tá uma sequência De número baixo Do caramba 1.18 1.4 É osso 4,5 Partiu Deu 4,9 Na última Se eu fosse um pouquinho Mais rápido Daria certo Não deu Vamos torcer pra bater Novamente aí 4,5 Que timing Caraca Me feio por causa do timing A primeira vez que ia dar certo Eu me atrasei Foi lento Vamos lá Ligeiro Qual 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 3,5 Perrou Não vai dar tempo Mano Até agora Eu perdi todas Até agora Eu perdi todas Não ganhei uma E agora Daria Não deu Beleza Pra compensar Eu vou colocar 200 dólares Tá ligado 200 dólares Pra ir pra 700 Ou mais Ou mais Tem que dar 3,5 Vontade de morrer É duro Mas eu comecei Com 1.200 dólares Eu tenho 500 3,5 Vou fazer loucura Rapaziada Todos esses itens Aqui eu vou trocar Por um só Aqui ó Essa galho De 500 dólares Que eu nem sabia Que existia uma galho De 500 dólares Eu vou colocar No 3,5 É ela Ou ela Se der ruim Meu amigo Esquece Se chegar no 3,5 Eu vou falar Que a gente Tá mais próximo Do lucro Do que a gente Tava no começo Deu bom Deu bom Beleza 2,700 dólares Virou uma caixa X-Ray Agora eu vou ter que voltar E dividir a parada Tá ligado Porque pegar a caixa X-Ray De uma vez só Vai ser duro Então vamos dividir aqui Em 10 itens De 170 E já vamos girar a roleta Já vamos girar a roleta Porque tem que dar bom Aí ó Qual que é Bicho Número alto 7 7 Acabou de dar um 10 Difícil dar 7 Muito difícil Só que pelos meus cálculos Se chegar em 7 Eu acho que acabou o jogo Acho que já era Se chegar em 7 Eu acho que a gente consegue A meduzinha Seria muito épico Mas não é tão simples não Eu falei que não é tão simples 8,5 Não foi Próxima 8,5 Só fazer um cálculo aqui Rapidinho 169 Vezes 8,5 Dá 149 É É agora Ilude mano Passou do 3 Ser esse Ilude 6,5 A gente tá fudido Tem tudo pra dar errado Tá numa ordem decrescente 4.9 3.6 1.9 Esse daqui não vai passar de 1,5 Tem tudo pra dar errado Mas vamos sonhar Eu falei Eu conheço o site Eu tenho os predicts Tá ligado? Se eu assumir aqui essa parada É provável que eu ganhe Mas vamos até o fim agora 8 9,5 9,5 Quase 10 Esse chegaria em 9,5 Pena que não dá pra girar a roleta E fazer tudo numa mesma rodada Eu perco sempre uma rodada Mas esse já daria certo Vamos torcer pra dar outro 9,5 Vamos torcer pra dar outro 9,5 É louco, mano 6.0 Mano, só um milagre agora Juro, só um milagre Eu falei Eu falei que uma hora ia dar certo 4 Vai, clássico no 4 Irmão É isso ou é isso? Vou, vai chegar no 3 Ah, é só mais um Ferrou, guys Gira Gira A roleta Gira A Roleta 2,5 Caraca 2,5 É 2,5 Ou vai Ou não vai Não tem muito pra não correr 2,5 Ou vai Ou não vai Ah, eles limitam 2K Esqueci desse bagulho Porra, bem lembrado Ainda bem que limitou Porque ele vai me ferrar Vamos dividir então Vamos dividir então Aqui, vai Divido em 10 itens de 200 9 Vai sobrar uma grelinha Enfim A conta é simples Gira a roleta 6 Beleza Guys 1 Eu não sei se a conta tá certa Acho que tá Se eu acerto no 6 Já é Se eu acerto essa Falcon no 6 Aí esquece Mano A diferença ali no máximo 2,5 A roletinha do safe Isso que eu fiz agora E deu certo Não tem nem explicação Só fazer a trade agora Rapaziada Mano Tem várias opções Mas assim Dragon Ball warning não Tá ligado Eu vou é dessa meduzinha aqui mesmo Swap Yes Continue Vem no inventário Vem no inventário Retira Esquece Rapaziada Tá aqui já A meduzinha Como vocês podem ver Tem o adesivo do Guardian E mano O float Tá ligado Não é o melhor float do mundo Mas tá muito 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 bom Pra uma feed tested Lembrando Feed tested Começa em 0.15 E vai até 0.38 Se eu não tô enganado Enfim Resumindo Quanto mais próximo do 15 Melhor E aí pai É aquilo Eu não sei Se eu vou atrás de outra Eu queria muito a top 1 Eu tenho muito interesse Mas eu não sei se eu mantenho essa E aí eu só Tá ligado Tira esse adesivo do Guardian Coloca um crown Vou decidir O rumo que eu ainda vou dar Pra essa WP Fato é que o float Tá excepcional Mano Tá perfeitinha Tem nem o que falar Dela Tem nem o que falar dela É excepcional Tem nem o que falar dela 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 Eu sou a Spenceman Eu sou a Baller Take a beat Guys Já tô pegando aqui Mais uma M9 Das 5 Que eu estou sorteando Pra vocês aí Que utilizarem o meu cupom Aqui no formulario Tá na descrição Não deixem de utilizar o cupom Ah Depostei um real Não tem problema PIX, cartão de crédito, boleto Importante que eu postar E preencher o formulário Que fica na descrição Outra M9 No caso agora Phase 2 Mano São duas Phase 2 Que eu tô sorteando Tá maluco Olha isso Pink Galaxy Uma Duas Então ó Aqui as duas Use o cupom Sério Eu tô cheio de M9 Uma, duas, três Quatro Cinco, seis Sete Oito É nóis É nóis Confia Vem comigo Tamo junto Valeu Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Todos os dias aqui no canal Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a essa sequência É o canal perfeito pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí Manos Eu e eu Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal 3, 3, 7 Falou